Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Adoro teu, teu Pico louca, ah-ah Pico louca, ah-ah Tu me fazes bem como ninguém Eu vejo make me look around Me pedes pra esperar e eu nem espero na-na-na-na-na Acelero e faço muito sem puxar o meu travão da mão Tua pele arrepiada e sinto logo bem a vibração Baby, ainda não Como sushi no teu corpo, baby Cima, baixo é toda noite, baby Adoro quando chamas nomes, baby No ouvido dizes fofo Eu quero teu jeitinho sexy de habana Essa boom, boom, boom Eu já vou marcar Podes vir quantas vezes quiseres Sobe no palco e eu chupo a manga de 10 Do jeito que eu quero Oh, baby Do jeito que eu quero Oh, 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 oh Adoro teu, teu Pico louca, ah-ah Pico louca, ah-ah Tu me fazes bem como ninguém Fazemos tudo em slow motion Passo a minha mão nessa colcha Vem bem, hoje eu vou te dar bem Windec, como eu acabo olden Fazes tão bem, tipo what up Combinamos tudo logo na minha casa Essa fuma já nos pôs no hot level E quase me envenenando nesse teu cheiro Oh, yeah E sabes que eu te adoro Vem cá que eu te mordo Até do calor ouço Sabes que eu te mexo, baby Como eu não há ninguém Já comprei a lingerie, vou te vestir Hoje a noite é nossa, vamos já nos despir Yeah, yeah Traz-me champanhe Vamos já começar com preliminares Apaga a luz do quarto, fica já de 4 Vou te dar muito prazer Oh, baby Oh, baby Do jeito que eu quero Oh, oh, oh Adoro teu, teu Pico louca, ah-ah Bem louca, ah-ah Oh, no, no, no Do jeito que eu quero Oh, baby Do jeito que eu quero Oh, oh, oh Adoro teu, teu Pico louca, ah-ah Bem louca, ah-ah Tu me fazes bem como ninguém Tocan tcharo, tem um oi